Alejandro, fiquem tranquilos, porque Joy foi me casar contigo. Como é que é? Sai, comadre. Gostei da sua limpeativa. Iniciativa. Ô, dona Joy, na moral, a senhora só pode estar de sacanagem, brother. Depois de toda a dedicação que eu tive, depois da simpatia que eu fiz, tô aqui vários anos aqui me dedicando uma pampa pra senhora me dar uma crocodilagem dessa. Dá um tempo, seu Helio, por favor, tá? O senhor acabou de entrar nessa temporada. É, pode escrever. Aí, na moral, faz simpatia que esse maluco aqui fez pra mim. Esse cara é mó caô. Simpatia dele não deu em nada essa parada, pô. Que isso, rapaz? Eu, hein? Não me bota no meio desse rolo, não. Tô em tendência. Falei pra você que era pra pular 7V, tu foi e pulou 28. É o quê que Regineu tá ensinando mandinga pros outros e mandinga errada? É o quê que essa bebida aí? Tu vai entregar pra pombagina pra poder me amarrar? Eu tava com sede. Gente, vamo focar aqui, por favor. Alejandro, querido. Jo já me casei 3 vezes, uma fecita a mais. Nossa, essa menor diferença! Dona Jo, os 3 é um angelê. Ah, então vamo correr pro cartório, senão não vai dar tempo. Isso é uma vacilação, dona Jo. Uma creontagem mesmo. Se eu... Deixa, depois eu resolvo com ele. Bora? Parem as máquinas. Maricônio. Aqui, Alejandro. Dona Jo, você não precisa casar com o Alejandro, né, Jéssica? Eu... Eu não posso deixar isso acontecer. Ai, que lindo, Maricônio. Não faz sentido você casar com outra pessoa do elenco sem ser eu. Mas você não me querias? Eu te disse que eu ia voltar para os Estados Unidos. E você não se importou? Não, eu me importo sim. Eu não quero que você volte para os Estados Unidos. Eu tava fazendo charme. Era um joguinho de sedução, Alejandro. Você quer casar comigo? Claro que sim, Maricônio. Claro que sim. Ai, meu Deus. Beija! 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 Calma, calma. Nós não podemos beijar por causa do protocolo. Tá, vai ter beijos sim, que eu tô testada. Eu, hein, Jerônimo? Traz o plástico aqui pra mim. Beijo, peço! Óbvio. Aqui, ó. Beija! 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 Ai, meu Deus. Caraí. Vamos ajudar! Tchau! Tchau! Linda! Noiva do Chucky, maravilhosa! Oi, Jazz Lovers. Eu tô aqui vindo pra contar pra vocês. Exatamente. Essa história do Luan Santana é verdade. Sim, a gente é amigo, sim. Gente, foi só falar no Luan Santana aqui que apareceu mais um direct. Estamos... Jéssica, não te conheço. Te curti sem querer. Feliz Ano Novo aí. Foi mal. Foi mal? Garota, eu terminei um casamento por sua causa, cara. Gente, isso não se faz. Eu queria avisar pra vocês. Curtida é coisa séria. Tu te tornas eternamente responsável por aquelas curtidas. Gente, eu não acredito. Deu tudo errado pra mim esse homem, cara. Jéssica. Jéssica. Você não pode casar com o Alejandro. Ai, gente. O que é? Não leu o episódio? Não tava vendo no monitor? Eu já terminei... Eu já terminei com o Alejandro. Tem mais cinco páginas. Como assim terminou? Terminou por quê? Terminou por quem? Por quem? Pode falar. Olha só, não interessa, tá? Interessa, sim. Só me responde uma coisa, tá ajoelhado por quê? É uma simpatia de final de ano, eu fico ajoelhado. Sim, e essa rosa aí? A rosa é pra Emanjá, que eu vou entregar... Roxa? Ela gosta de flores brancas. Eu achei que era... Flores brancas, pare... Não sei se pode cantar essa música que tem que pagar direito. Cara, eu não brincaria com a Emanjá, tá? O negócio é sério, tá? Ela vai casar, então quer saber? Whatever. Fala a verdade, você tava vindo se declarar pra mim. É isso. Não, eu não estava vindo me declarar pra você. É uma coincidência, a flor ser ro... Mas você queria, pelo que tá parecendo, que eu me declarasse pra você. Hoje é o último episódio. Se a gente não se pegar hoje, corre o risco de você ter que fazer a outra temporada. Não, vamos garantir hoje. Então, vamos garantir. Jerônimo, vai, vem, entrega. Jerônimo, ajuda a gente. Cara, 40 episódios esperando esse momento. Finalmente, eu não tô acreditando. Jess, eu não acredito. Vem! 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 Vem no meu quarto! Vem! Vem! Pega as tapas! Vai! Caraca! Vem! Vem! Vai! Vem! Tem que vir aqui! Seu amigo, faz um viúrguinho.